Cara, conte pra galera quem é Thiago Finch, hoje, na atualidade. Bom, tenho 25 anos hoje, não sei se parece. Hoje eu trabalho com marketing digital, mas eu adoro também várias outras áreas, como cinema, então eu não sou um profissional só nessa área, curto várias outras coisas, mas a galera acaba me conhecendo mais por isso, marketing digital. Hoje, por ser marketing digital, eu trabalho também com produtos, não só digitais, mas alguns físicos e montei a minha carreira com base nisso, com mais nisso que eu sou conhecido hoje. Antes de eu conhecer isso, eu fiz outros negócios também e se você quiser saber mais, não sei se vai ter uma pergunta sobre isso, mas eu esclareço. Mas é isso. Cara, ele está com vergonha de falar, mas o cara, com 25 anos, se tornou um milionário? Multimilionário. Multimilionário, né? Não é arrogante falar isso, tá? É uma coisa boa, viu? Um milhão de reais você não compra nada, na verdade, nos dias de hoje, né cara? Patrimônio, você compra, é muita grana pra muita gente, mas quando você vai levar mesmo no real, coloca real versus dólar, não é nada. Não é nada, é pouco dinheiro. Exato. Mas galera, o negócio é o seguinte, o cara, no primeiro lançamento dele, que ele nunca lançou, ele nunca vendeu o próprio curso, vendeu mais de 24 milhões ou 25 milhões? 24 milhões de reais. 24 milhões de reais, sim. Um marco para o Brasil no primeiro lançamento, algo assim? Não só para o Brasil, para o mundo, porque foi o primeiro lançamento que foi lançado pela primeira vez com esse faturamento, 24 milhões. Você pode pegar lançamentos maiores, mas são lançamentos que já ocorreram antes. Então esse foi o primeiro lançamento com o maior lucro do mundo. Não teve outro lançamento. Então galera, nós estamos falando de coisa mundial aqui, tá? Você tem que ouvir isso, cara. Ouve tudo o que ele vai falar. E tem um detalhe, tá? Ele não precisou vender o curso para depois comprar Ferrari, Lamborghini, viajar o mundo, ter um lifestyle legal. Ele já vivia isso antes. Não é à toa que tem vários stories dele postando o saldo das empresas, né? Exato. Antes de você lançar o curso, mensal era quanto? Um milhão e meio, dois milhões. A média majoritária sempre foi de um milhão mês. E tudo com PLR, né? Tudo com o que a gente chama de PLR, Private Label Rights. Explica para a galera quem não sabe o que é PLR, porque o mundo a gente não sabe. Bom, majoritariamente o que eu vendo mesmo são os produtos digitais. Então você já pode entender que quando eu falar de PLR eu quero dizer isso. É um produto digital que é vendido para as pessoas. PLR nada mais é do que você comprar o direito de um certo conteúdo que foi criado por uma outra pessoa para poder revender aquilo como se aquilo fosse seu. E você não tem necessidade de passar royalties, ou seja, comissões pelas vendas. Você paga uma vez só para ser autora daquele conteúdo. Você pode adicionar um pseudonome, pode adicionar o seu nome, etc. E você passa a vender aquilo como produto digital. Que é um... pode-se dizer então que você compra na gringa e traduz para o Brasil e vende aqui. Isso. É, eu poderia comprar em qualquer outro dos lugares, mas como ele já mesmo falou, majoritariamente as compras desses produtos digitais nós fazemos na gringa. Então tem a necessidade de você traduzir, trazer isso para cá e às vezes ainda adaptar para a cultura brasileira para que você tenha um conteúdo que funcione. Hoje no Brasil, quem que é o cara que vai fazer isso? É só você, né? Ou não, tem mais? Tem várias pessoas que fazem PLR, né? Mas isso eu acabei trazendo para cá. As pessoas não davam tanta importância para isso até eu começar a falar. Antes de você fazer o seu lançamento, você tinha quantos produtos hoje? Tinha quantos produtos rodando? 13 produtos de PLR e 2 produtos que não eram PLRs. Total 15. Você é muito produto, hein, cara? Para administrar isso tudo, hein? Sim. Porra. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.